E no Agora, desta sexta-feira, a gente fala sobre o Setembro Amarelo, a campanha de conscientização de prevenção ao suicídio. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. O suicídio já contabiliza mais de 800 mil vítimas, sendo a segunda causa de morte do planeta. Quais são os sintomas da depressão que levam ao suicídio? Como identificar alguém que precisa de ajuda e corre o risco de se matar? Participe! É no Agora, desta sexta-feira. Ligue! Aqui você tem voz. Eu espero você!